Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui todos os dias pela sua interação conosco, que o Senhor te acompanhe, te abençoe, te guarde continue abençoando a sua vida, continue levando até você a mensagem daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente trabalha aqui no programa e que isso possa fazer diferença no seu dia a dia muitíssimo obrigada de verdade por sua companhia, por sua interação conosco através das nossas mídias sociais e a você também querido semeador de boas novas, o nosso contínuo agradecimento você faz toda a diferença no sentido de nos apoiar, de nos impulsionar pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia levando o amor de Jesus a todas as pessoas que esse mesmo Senhor, que nos motiva a falar dele a levar o amor dele a todas as pessoas possa abençoar a tua vida, possa te cobrir de graça, de misericórdia em todos os teus dias e que possa atender os desejos do teu coração queridos, no Cabeça Pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito significativo e que merece de fato a nossa atenção todos nós entendemos e consideramos que a juventude, por exemplo, é um tempo propício pra busca de formação pessoal, formação profissional e de engajamento dos jovens no mercado de trabalho porque esses são fatores que eles são absolutamente relevantes pra sustentabilidade ao longo da vida a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter trabalho, a gente tem que tocar a vida em busca de progresso mas olha que interessante, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE ele nos informa que aproximadamente 25% dos nossos jovens nem estudam e nem trabalham o que está acontecendo com esses jovens, o que a gente precisa fazer pra motivá-los, pra tirá-los dessa inércia é isso que a gente quer conversar no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre a geração nem, nem, nem ao longo do programa você vai entender o terceiro nem começamos com o nosso informativo a síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE apontou que o número de jovens de 16 a 29 anos que não estudam nem trabalham atingiu 25,8% do total grupo que representa 11 milhões e 600 mil pessoas nessa faixa etária em 2012, esse grupo representava 22,8% dos jovens e somava 10 milhões e meio de pessoas segundo os especialistas, o crescimento dos jovens que não estudam nem trabalham está diretamente relacionado ao aumento do desemprego no Brasil que afetou mais fortemente esse grupo entre 2012 e 2016, saltou de 4 milhões para 6 milhões e 300 mil o número de jovens com idade entre 16 e 29 anos desempregados no país isso representa um aumento de 57% do contingente de jovens desempregados e revela um dos principais efeitos da crise econômica pela qual passa o Brasil Pois é né gente, a gente está aí falando desses jovens que nem estudam, nem trabalham e hoje a gente entende que obviamente tem um reflexo muito forte da crise econômica que acontece aqui no nosso país, mas essa questão da geração neném ela vem sendo falada há algum tempo e parece que tem uma população desses jovens que de alguma forma se sente confortável em estar acomodados aí, sem fazer nada em relação à vida o que está acontecendo com eles? como que a gente pode mudar esse tipo de realidade e motivá-los a se impulsionarem diante da vida? é isso que a gente quer conversar com os nossos especialistas aqui no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre a geração nem, nem, nem está curioso pelo terceiro nem? acompanha a gente tenho o prazer de receber aqui hoje o Alexandre Prado Alexandre é coach de carreira, é também especialista em desenvolvimento humano é escritor, professor, caramba, que coisa boa obrigada por dedicar tempo aqui pra gente no Cabeça Pra Cima eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui é, falar sobre jovens é sempre bom, né? sempre bom e eles é que vão fazer o nosso país, né? daqui pra frente, então é muito importante falar dos jovens pois é, mas aí quando eles nem estudam, nem trabalham, nem nada, aí complica um pouquinho, né? é desafiador, é desafiador, que bom que nós temos essa percepção e podemos fazer alguma coisa exatamente então, tá legal quero apresentar pra vocês também a Cristiane Braga ela que é psicóloga, já tem estado conosco também aqui obrigada por voltar a cabeça eu que agradeço mais uma vez o convite muito feliz de participar desse tema polêmico porque quando você vai falar sobre a geração nem, nem, nem você também aí não tem que incluir que tem os culpados aí por trás disso quem são esses culpados, essas pessoas que colaboram aí pra que essa geração vá se perpetuando aí pois é, né? verdade, a gente tem que entender por que que isso acontece, né? por que que isso acontece talvez só entendendo isso a gente possa mudar o rumo dessa prosa entender o fenômeno que tá por trás disso, né? que são várias coisas que acontecem aí que vão fazendo com que isso vá acontecendo eu acho bem interessante, o assunto hoje tá ótimo não basta colocar a culpa na crise, então não, crise é, ainda mais pros jovens que estão começando agora que, na verdade, eles, por mais que tenha crise existindo, né? o natural é que o jovem esteja cheio de energia, perspectiva de futuro então, pra ele, a crise entra como um desafio é mais um desafio que ele tem pra enfrentar e, assim, é natural que ele se sinta motivado aí, peraí, tem alguma coisa acontecendo errado aí então, tá bom, vamos já já entender essa história toda mas antes, quero apresentar pra vocês também o Sandro Sam ele que é coach de negócios, também aqui com a gente hoje muitíssimo obrigada obrigado a você pelo convite, Celeste é um prazer estar aqui falando de um tema que é um tema tão sensível, né? que afeta todo mundo de uma certa forma não só aos pais que estão com crise nessa situação mas as coisas como elas vão ser no futuro, né? porque esses jovens que estão aí é o que vão construir aí o Brasil que a gente tá trabalhando e aí, os dois impactos, né? porque se não estuda, acaba não tendo uma formação adequada um olhar adequado, uma visão adequada pra essa construção de futuro e se não trabalha, pior ainda, né? além de não ter a visão, acaba não se desenvolvendo não tendo condições aí de sustentabilidade de tocar a sua vida com independência e de crescer, né? que aí o que a gente tá chamando do nosso terceiro nem nem estuda, nem trabalha, nem cresce e aí a gente engrossa essa questão esse dado do IBGE, né? cerca de 25% dos jovens que não estudam, não trabalham e parece que eles estão confortáveis nessa situação como é que vocês veem isso? o que vocês pensam a respeito disso? olha, esse dado de 25%, ou seja, um entre quatro em cada quatro não estudam, não crescem, não trabalham não vivem, né? sobrevivem essa estatística, ela tá pior do que estava há cinco anos atrás quando na verdade era de um pra cinco tem um aspecto da crise, como já foi falado na introdução mas tem um aspecto cultural, né? esse jovem, ele vê uma vida fechada em si mesmado na sua vida, no seu quarto, no seu ambiente seguro que jovens serão os novos adultos onde não se expuseram a desafios a uma vida objetiva aos aprendizados às vitórias, às derrotas, aos fracassos que adultos serão esses? que adultos que criarão a próxima geração, né? então a gente tá falando daqui a duas gerações ou três então, o futuro do Brasil, do país ele fica muito sensibilizado porque realmente a expectativa não é muito boa é preocupante é preocupante, né? se hoje a gente de alguma forma até já sente um pouco desse reflexo de difusão de cultura de princípios, de valores, né? a gente vê que o país aí sendo completamente impactado por uma questão de corrupção que afeta a vida de todo mundo de todo mundo, né? de verdade aí, como é que a gente pensa o futuro? como é que a gente olha pra frente e vê essa realidade? esses jovens estão confortáveis mesmo? olha, eu acho que o assunto é muito complexo e não é à toa que a gente tá vivendo hoje esse colapso que a gente tá porque não é uma coisa tão simples de resolver penso que se fosse um caso pontual de você fazer uma tomação seria simples mas é o momento que a gente tem que se unir porque você tem um problema aqui econômico você tem uma crise na família né? que contribui pra isso então, quer dizer hoje em dia a gente tava conversando há pouco é muito difícil hoje você educar os seus filhos hoje e por outro lado você tem pais que estão abrindo mão da educação dos seus filhos estão terceirizando a educação dos seus filhos deixa com a babá vai pra trabalhar se você for pensar também a gente tá num momento em que boa parte desses jovens que estão aí fora do mercado também não estão tendo oportunidades hoje isso é... a gente não pode ignorar isso é uma realidade é uma realidade e aí é uma coisa perversa porque olha que coisa interessante muitos jovens eu comecei a trabalhar cedo e eu trabalhava e meu dinheiro ajudava em casa e meu dinheiro pagava na minha escola né? e aí se você não tem trabalho como você o jovem que tá, por exemplo buscando a universidade como é que ele vai estudar? também porque se ele depende do dinheiro dele pra poder eventualmente pagar a escola dele e pagar também ajudar com as despesas de casa então eu penso que é uma crise muito complexa que tem vários aspectos e legal a gente tá aqui com especialistas de áreas diferentes porque a gente pode unir nossos esforços pra poder trazer e pensar em soluções pra esse problema eu queria agregar dois pontos ao que você colocou porque efetivamente a gente vê até a grande crise do ensino médio com o abandono escolar evasão escolar dos alunos até muito por conta dessa questão de que eles não conseguem primeiro que não viam sentido naquilo que estavam aprendendo na escola pra quê? tava aprendendo pra quê? não fazia nenhum sentido então não quer estudar e aí se ia estudar não podia trabalhar porque não tinha tempo pra trabalhar tinha que definir ou estuda ou trabalha e de repente pelo menos já se tem um olhar já se tá mexendo um pouco nessa história pra cuidar da questão da política de ensino que é efetivamente um ponto que pode ter um impacto violento aí nessa questão desses jovens e o outro ponto que você colocou a gente tem uma crise na economia a gente tem uma crise na família e a gente tem uma crise de identidade identidade porque hoje quer se dizer que é tudo igual homem é igual mulher a gente começa a ter uma confusão de papéis qual é o papel de um qual é o papel de outro ninguém sabe mais pra onde ir nem o que fazer e isso muitas vezes também gera uma paralisação afinal de contas o que é que eu faço pra onde é que eu vou como é que eu vou lidar com essa história toda então eu vou primeiro esperar pra ver o que acontece e como é que eu me identifico com qualquer dessas questões pra poder caminhar é interessante você falando porque é uma crise de oportunidade eu penso que hoje talvez pela internet o jovem ele olha ele vê tantas possibilidades que ele não sabe o que fazer porque ele vê possibilidades diante de uma imaturidade que eu escolho então as profissões que antigamente eram aí tradicionais antigamente era fácil você vai ser engenheiro ou você vai ser advogado ou vai ser médico e aí hoje ele pode ser youtuber ele pode ser é um instagramer ele pode ser um um cara que joga games e ganha dinheiro jogando são tantas possibilidades que esse jovem que não tem maturidade pra escolher e aí ele se vê e isso é uma coisa legal se trazer porque ele olha tudo isso e fala e aí o que eu escolho e na dúvida com essas opções a gente tende a não fazer nada aham mas isso isso que você fala o que você está falando é bem assim bem simples porque ele vai ser youtuber ele vai ser fala das opções que você falou instagramer isso gamer ou seja tudo virtual o mundo real pra ele ali não entrou né então ele encontra saídas virtuais pra entrar no mundo e aí o pai a mãe às vezes em casa contribui pra isso porque tem medo do mundo que espera lá fora o seu filho né não cria o que a gente chama de criar o filho pro mundo ele fica com medo de criar esse filho e acaba contribuindo com isso porque dá essas mordomis pro filho né essa facilidade o quarto com telefone celular internet o videogame né é tudo uma forçação de barra pra porque a criança ou o adolescente nesse caso já vai vivendo de forma virtual e aí o mundo real que hora que ele vai chegar essa batalha aí da vida parece que não vai chegar nunca embora me parece que quando a gente tá falando dessa geração nem nem a gente nem tá falando dos youtubers dos né dessa porque esses estão fazendo alguma coisa é uma atividade é uma atividade é uma forma de renda também né porque isso tem algum tipo de remuneração e é uma forma de eu acho que esses aí ainda estão no caminho mesmo que desconectados às vezes de uma vida real mas ainda estão no caminho mas tem aqueles que estão muito inertes mesmo sem fazer nada eu já tô precisando acabar esse bloco eu vou pro intervalo e eu volto mas eu queria aproveitar o gancho e abordar com vocês queria ouvir muito você que é um especialista coach de carreiras é um outro fator de vou chamar de crise né mas de mudança forte que a gente vive nesse momento também que é a questão de carreiras mesmo as profissões mudando aceleradamente né aquilo que a gente tinha o conforto de entender que era o advogado o médico o isso aquilo né as profissões tradicionais mesmo essas elas tem transformações extraordinárias né e outras funções mais administrativas elas começam a ter uma mudança enorme e aí é um tempo em que a gente se preparou pra fazer uma coisa que na hora que a gente vai fazer mudou tudo e agora eu faço o que será que isso tá impulsionando ou até desmotivando os nossos nenéns vamos pra intervalo é isso aí né é um momento de muita mudança na sociedade no mundo como um todo de fato a gente vive um tempo em que quando a gente aprende a fazer uma coisa já mudou tudo né a realidade já é outra o que requer aí um processo de atenção contínua de predisposição contínua pra mudança e a gente fica assim né o que a gente faz como é que a gente enfrenta essa realidade com tantas mudanças mudanças de carreiras como estimular esses jovens a enfrentarem essa nova realidade o interessante quando você faz essa pergunta é que é algo que permeia todo o nosso dia a dia né e não é só o jovem é o nosso foco aqui mas não é só o jovem as pessoas de meia idade que descobriram que não querem ou não servem pra uma determinada profissão e aí como fazer com tanta coisa nova né como quando o Sandro falava de antes era advogado engenheiro professora né do Instituto de Educação e aí como é que funciona hoje a gente está na era da informação a gente tem acesso né num clique a informação através da internet então a partir dessa revolução que nós tivemos há alguns anos o mundo mudou e as profissões mudaram o médico ele vai deixar de ser médico não só que o médico ele vai usar um robô pra fazer uma cirurgia à distância uma pessoa aqui no Brasil vai fazer cirurgia no Japão né remotamente então o professor vai deixar de ser professor não só que ele vai ter que usar novas técnicas pra ensinar que seja virtual que seja holográfica qualquer que seja agora existem novas profissões como que o jovem ele vai se adaptar a isso tem dois aspectos o primeiro e eu concordo com quando ela fala que os pais tem uma participação porque os pais tem que mostrar o seguinte não é o que eu pai quero porque a minha geração é anterior a minha geração 40, 50 anos é diferente do jovem agora com 15 com 20 anos é um pouco diferente então eu não posso querer o pai não pode querer impor as suas percepções e o seu modelo o modelo é outro e é um modelo que muda muito rápido então precisa ter essa consciência precisa ter essa consciência do pai em permitir que esse jovem se exponha a situações e aí como pai eu digo coloca num teatro bota numa música vê algo mais racional mais lógico usa o computador pra ver aonde que a criança vai se adaptar então expõe as situações de uma forma segura lógico o outro aspecto é o próprio jovem que por uma questão cultural do brasileiro ele sente o conforto no seio do lar não é uma prerrogativa do Brasil Espanha tem essa cultura também do jovem ficar na casa dos pais até 30 e poucos anos mas o que o jovem também tem que perceber é que se ele não sair para o mundo se ele não se expuser se ele não identificar o que ele precisa estudar como trabalhar porque como você falou ainda agora sobre o youtuber ele tem uma atividade e ganha muito dinheiro se fizer bem feito mas ainda ele precisa estudar precisa se reinventar precisa inovar então o que esse jovem quer acho que a grande pergunta é o que esse jovem deseja fazer com a vida dele o que ele vai precisar o que ele almeja para a vida dele em 30 anos vai continuar na casa dos pais mas daqui a pouco os pais morrem e aí vou herdar é mas e a renda enfim qual é a felicidade qual o sentido de felicidade para esse jovem então a gente tem que levar também algumas questões mais reflexivas que isso vai inspirar esse jovem também a buscar o seu caminho verdade e até assim a gente poder ter uma um entendimento de que quando a gente fala assim estar na casa dos pais na verdade a gente não está falando só da questão da moradia né porque esse jovem pode qual é o problema de ter 30 40 anos ainda morar na mesma casa que os pais a questão não é essa a gente está falando é dessa relação de dependência de ah eu moro aqui estou confortável não preciso me preocupar com pagar a casa com as despesas do dia a dia pra que eu vou estudar eu tenho tudo aqui eu vou herdar né esse é o grande ponto eu penso da questão né é essa motivação de vida de alcance de resultados de projetos de vida né e eu também não estou falando aqui de ficar rico de fazer fortuna não é isso é projetos o conceito de felicidade ele é subjetivo ele é abstrato o que é felicidade pra um é ter conta bancária enorme pra outro é ter conta bancária zero porque doou tudo então o conceito de felicidade ele é distinto mas é aonde que esse indivíduo vai buscar essa felicidade o que é felicidade pra ele eu acho que esse é o ponto eu acho que esse é o ponto ele fica numa busca de uma coisa que é idealizada hoje que hoje em dia se fala muito você tem que fazer o que você ama né e o jovem vai muito nessa coisa de fazer o que você ama e ele chega com 16 com 17 eu tenho um filho adolescente sofri, passei por isso por esse processo meu filho ficava olha o que que eu gosto diante de um mundo tantas possibilidades o que que é bom pra mim e aí o que que ele faz experimenta cada uma das coisas e aí você não né que coisas existem pra experimentar é tanta coisa na cabeça dele que até você eu penso que isso é um desafio pra gente enquanto pai né de você como é que você lida com com o seu filho no momento em que ele tá eventualmente até ali também que não consegue se decidir não consegue fazer uma escolha ou começa com alguma coisa e para no meio do caminho e volta depois tá é isso que você tá falando é interessante é uma luta da gente a gente enquanto pai de poder lidar com essa situação é assim é claro que tem aquele caso do adolescente que tá em casa que não quer nada da vida e tá acomodado e tá lá isso é um caso tem o caso do adolescente por isso que eu falei que é complexo porque tem o caso daquele que tá querendo alguma coisa mas não sabe o que escolher porque é muita opção então o que que eu faço viver um tempo de angústia um tempo de angústia né um tempo de angústia se a gente olhar estatísticas isso não é muito divulgado mas se você for olhar suicídio de adolescente é uma coisa que vem crescendo né e isso no meu entender vem muito por essa angústia de saber o que eu faço o que eu amo porque de alguma forma alguém disse pra ele que ele tem que escolher o que ele ama e a gente no nosso tempo a coisa não era tão bem assim né eu sou daquele que eu acho que você tem que aprender a mal que você faz né e todo mundo que faz o que ama vai ter algo que você não ama que você tem que fazer é até porque eu acho que esse é um conceito de vida eu concordo a gente tem que fazer tem que buscar fazer o que a gente gosta quando a gente faz o que a gente gosta com certeza a gente vai fazer melhor e tal né mas a vida tá aí ela precisa ser vivida e as vezes você tem que começar por algo que nem é aquilo que você tem como meta final de vida mas você tem que fazer pra se alavocar né pra de repente você tá bom não gosto muito disso mas vou fazer com isso aqui faz parte quem de nós já passou por isso né eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar condições de eu chegar onde eu quero de eu fazer o que eu posso é o conceito de prazer e satisfação né de repente aquela aquela situação ali ela pode ser prazerosa ou não mas ao longo no longo prazo aquela situação será prazerosa vai trazer felicidade agora uma questão que eu acho que é interessante é colocar o seguinte no mundo de possibilidades no mundo de informação aí à disposição de todos a gente também não pode só cobrar dos pais que eles deem esse suporte porque muitas vezes os pais não têm o suporte aonde que nós entramos psicólogos coaches dando suporte a esses pais pra que eles se orientem pra que possam orientar os seus filhos o coach o psicólogo ajudando a família ajudando os pais ajudando os jovens na identificação do que deseja do que faz mais sentido pra aquela pessoa de acordo com as suas crenças com os seus valores com a sua personalidade então a busca do suporte o suporte de um profissional também é muito bem-vinda nesse mundo é legal você falar isso existe uma uma coisa que eu observo Alexandre que muitas vezes os pais têm vergonha de pedir ajuda exatamente por isso que eu falei no início do programa que é legal a gente estar reunido aqui falando esse debate porque leva pras pessoas que estão assistindo a gente pra dizer que isso não é vergonha nenhuma você pedir ajuda e Sandro eu acho que é perfeita essa colocação e eu queria retomar um pouquinho aqui algumas falas da Cristiane porque assim primeiro sem dúvida nenhuma uma grande questão de todos os pais quando o pai lógico eu estou falando de pai e mãe é essa questão assim como é que eu educo o meu filho pra que que eu educo o meu filho a nossa posição é sem dúvida nenhuma a posição de buscar proteger né e às vezes a gente nessa nesse cuidado nessa busca a gente protege demais a gente não quer que o filho se machuque não quer que ele erre a gente esquece que é o erro ajuda a aprender ajuda a desenvolver ajuda a fortalecer a criar musculatura né é que a queda né ela ajuda você se sujar né a se restaurar ganhar força pra saber levantar e a vida ela não é feita só de coisas boas assim boas daquilo que a gente chama de bom né a gente tem que aprender que cair que errar isso também é bom isso faz parte da vida sem dúvida nenhuma né e esses pais eles querem proteger e eles agora tem que ensinar pro mundo que tá eles não aprenderam eles não sabem lidar com esse mundo e aí a gente cobra a gente acaba criando uma coisa de culpa e é preciso trazer esse fator de libertação dizer olha é isso mesmo tá tudo mudando então vamos lá vamos buscar vamos conversar né vamos trabalhar buscar quem entende esse negócio que me ajuda a dizer como é que eu empurro como é que eu crio asas dou asas né pra os meus filhos no caso a fala dele interessante foi a gente tá no mundo de prazeres e satisfação é muita muita oferta muita muita coisa pra você fazer de bom e aí falam ah você tem que fazer aquilo que você ama então assim só posso fazer aquilo que eu gosto e quando chegar aquela hora do que eu vou fazer né que eu vou ter que fazer aquilo que eu não gosto então a senhora não vai chegar nunca né porque não vai porque eu não sou obrigada a fazer aquilo que eu não gosto né e aí os pais como os pais entram nessa luta aí conforme eu comentei os pais tem que entender que eles estão ali educando filhos pro mundo né e que mundo é esse é um mundo onde o adolescente ele vai errar ele vai cair ele vai se machucar e ele fica nessa insegurança não quer ver um filho machucado não quer ver o sofrimento o sofrimento do filho e sem contar que às vezes esse pai lá atrás passou pelas suas decepções pelas suas inseguranças também e fica pensando que não quero que meu filho passe por isso 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 é ótimo a gente tem os pais tem essa tendência não quero que meu filho passe por isso uma coisa também é suprir todas as necessidades do filho porque quer dar para o filho aquilo que ele nunca teve eu conversava com uma amiga semana passada sobre isso a gente fica nessa coisa de querer dar para o nosso filho aquilo que a gente não teve não porque a minha vida foi difícil eu não tive isso eu não tive aquilo vou fazer com que meu filho tenha e aí nisso o filho ele vai ver tanta coisa fácil né então é a questão do prazer a satisfação a mãe o pai satisfazem as necessidades deles e aí pra que? pra que que eu vou trabalhar pra que que eu vou é vou amadurecer vou crescer né tem tudo que eu tenho aqui de forma muito fácil é claro que isso é uma vertente né mas com certeza aí a nossa visão como pai tem que ser de que a gente precisa levar esse jovem pro mundo pra que ele possa possa trabalhar se desenvolver né e aí também tem a questão do nosso sistema de educação que não é um sistema de educação preparado para os jovens né que você estava mesmo falando aqui a crise da educação ensino médio né os adolescentes chegam no ensino médio não tem uma estrutura educacional onde vai estar preparando ele pra uma carreira procura num colégio pouquíssimos vão ser aqueles que vão ter serviço de orientação profissional não pra que indique pra pessoa que ela tem que seguir essa ou aquela carreira mas pra indicar um campo de atuação aquilo que descobrir suas habilidades suas potencialidades né oficinas dificilmente você vai encontrar você vai encontrar hoje muito 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 colégio com preparatórios militar concurso público e aí vem aquela né cobrança em cima do adolescente porque ele tem que tirar notas ele tem que fazer provas ele tem que passar em concursos e aí fica um pouco também a falta de autonomia do jovem a falta de opção de escolha mesmo para um mundo que já não existe mais esse mundo de concurso de militarismo acabou esse mundo já não existe mais antigamente minha mãe me dizia você tem que fazer concurso público porque você é seguro hoje em dia o pessoal não recebe nada disso não tem mais esse mundo esse mundo acabou e já mudou o próprio sistema o sistema de engajamento você entrou ali você é seguro você não é mandado embora exatamente isso realmente é outra realidade e aí gente eu preciso encerrar esse bloco a gente vai para o intervalo e eu queria voltar conversando com vocês sobre soluções alternativas de solução como motivar esses jovens como estimulá-los a sair desse nível de inércia de um aparente conforto para que eles entendam que eles precisam se mexer que eles precisam sim olhar o mundo de uma outra forma será que vocês tem uma receitinha aí para apresentar? vamos ver vamos para o intervalo é isso aí e aí você tem um neném em casa? tem? ou você é um neném mas você está confortável com essa situação ou você está naquela angústia de que não sei o que fazer não gosto dessa situação mas não sei sair dela aí como é que a gente faz diante desse tipo de situação como motivar esses jovens quando a gente está vivendo e a gente não pode escapar disso né esse momento de um país em crise onde a oferta de emprego ela está complicada né onde sobram pessoas no mercado de trabalho e aí esse jovem ele tem que enfrentar toda essa maré para poder se colocar conseguir um trabalho onde ele se sinta bem se sinta realizado não seja apenas um né esteja ali para passar o tempo ou ganhar um dinheiro o que que vocês dizem para primeiro para esse jovem qual o conceito de felicidade para ele né porque a felicidade na casa dos pais do papai e da mamãe essa felicidade acaba né as prioridades vão mudando o mundo está mudando daqui a pouco os pais não estarão mais ali né o que que é o que que ele espera para a vida dele quando ele for pai se ele for um dia é pai e mãe é o que que ele espera mostrar e oferecer para os seus filhos né acho que é é mudar um pouco o polo né é ir para uma posição mais ativa e perceber eu gostaria de ver isso eu gostaria de ver o meu filho assim esse tipo de reflexão ela é muito muito importante e também mostrar possibilidades é eu eu penso que existe uma frase que eu gosto muito que é na diversidade que a gente encontra possibilidades as oportunidades então apesar do mercado de trabalho hoje no Brasil ele está um pouco mais recessivo a gente tem um número grande de desocupados mas é nessa hora que as pessoas devem buscar exatamente se capacitar se diferenciar porque essas pessoas hoje que vão investir nelas aproveitando talvez metade do tempo que fique numa rede social para estudar para ver um vídeo para assistir um vídeo para ler um livro porque a informação está aí disponível ela vai se diferenciar da grande massa infelizmente a gente vive principalmente nos grandes centros a gente perde muito tempo no trânsito verdade então as pessoas devem buscar esse jovem ele deve buscar um motivo para viver se para ele não é talvez o trabalho tradicional de carteira assinada talvez empreender em algo que ele ache bacana se não é empreender vai fazer um trabalho voluntário para perceber como é que ele se integra no mundo como é que ele pode contribuir para o mundo então na medida em que ele se expuser ele conseguir perceber as possibilidades talvez ali ele encontre o caminho você me fez lembrar tem uma propaganda eu não tenho certeza por isso eu não vou citar mas mas que me chama a atenção que vem dizendo que é assim que talvez a gente tenha que começar a considerar que as melhores empresas não são aquelas que geram maiores resultados tem maior lucratividade mas são aquelas que geram maior contribuição para o mundo que fazem maior diferença para a humanidade e eu penso que isso a gente pode aplicar também para a questão de trabalho de profissão etc não necessariamente porque nós pais ainda temos um pouco essa questão das profissões tradicionais e começar a entender que o mundo mudou e começar a ver o trabalho voluntário uma excelente oportunidade de desenvolvimento de você ter contato com essa realidade do mundo e efetivamente gerar contribuição significativa e curiosidade na medida que o indivíduo vai fazer um trabalho voluntário ele vai sentir necessidade de adquirir algumas capacidades e vai estudar e vai transformar aquilo num trabalho ainda que seja em prol do outro então essa interação com o mundo ela é fundamental para que esse jovem perceba que é lá fora que está a felicidade dele que é ali que ele vai deixar de ser o nem 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 né quando ele encontrar um propósito acho que a palavra principal é quando ele encontrar o propósito dele porque nem estuda nem trabalha e nem cresce né e crescer não tem jeito crescer dói né crescer dói porque tira a gente de uma zona de conforto mas é muito bom porque também é o crescimento que nos faz que nos permite tomar rédea da vida da gente né poder seguir caminhos escolher alternativas diferenciadas correr risco né se não for para crescer porque a gente está aqui é isso aí crescer faz bem e contribuir com o mundo conforme a Celeste estava falando né hoje a gente hoje a gente tem que pensar nisso você está aqui para fazer a sua parte que é contribuir com o mundo que é contribuir com ajudando de alguma maneira né e assim mesmo que você não vá fazer uma um serviço voluntário mas procurar um trabalho que de alguma maneira você vai estar contribuindo e aí pensar nisso eu gosto muito de uma frase que fala assim que feito é melhor que perfeito né e eu penso que falando para o jovem a hora que ele entender que esse processo dele de escolher de repente o propósito ou o que ele ama ele vai passar por um processo de se colocar em ação quer dizer não adianta eu ficar aqui parado tentando identificar nos meus pensamentos o que realmente eu gosto eu tenho que ir para a prática eu tenho que fazer coisas e ir na prática na vida real tem que sair da inércia eu tenho que sair da inércia eu tenho que ir lá me colocar em movimento eu vou lá e fazer um trabalho que muitas vezes pode não ser aquele trabalho que eu acho que vai ser o trabalho da minha vida mas vai ser um trabalho que vai me permitir de repente conhecer outras pessoas vai me permitir experimentar desenvolver uma nova habilidade aprender a falar com outras pessoas aprender a apresentar ter um pouco menos de timidez enfim mas vai mas são é parte é parte de uma jornada que eu preciso fazer até para me descobrir aprender até para me descobrir aprender aquilo que ele não gosta de fazer vai fazer aquilo que ele não sabe ainda e aí ele vai perceber eu não gosto disso isso não é para mim e aí ele vai encontrando um caminho né mais ou menos isso ele falou um ditado popular ele falou outro eu vou falar o terceiro aqui eu vou escrever isso é dentro dessa temática tem um ditado que fala assim Mar Calmo nunca fez bom marinheiro Mar Calmo Mar Calmo nunca fez um bom marinheiro então se está muito calmo se está muito cômodo vai dar problema lá na frente na sua zona de conforto essa inércia né que muitas vezes que a gente está vendo aí de forma significativa atacando os nossos jovens pode ser doença em que momento dá para a gente perceber que essa apatia ela está se tornando patológica pode pode porque pode ser depressão é a questão que nem ele falou do suicídio o jovem se suicida muito por questão de depressão ele não vê sentido na vida a vida para ele não tem cor digamos assim né não tem significado ele não consegue se encontrar o mundo exige tanto o mundo exige tanto dele que ele não consegue perceber qual é o papel dele ali né não tem o significado recebo muitas pessoas reclamando disso em consultório muitos jovens é que não tem sentido para a vida ah eu tenho as vezes eles falam mesmo eu tenho tudo eu não tenho do que reclamar eu tenho eu tenho minha mãe me dá o que eu quero meu pai me dá o que eu quero mas mesmo assim eu não sou feliz e eu não sei o que eu quero da minha vida e a pessoa sofre porque isso é um sofrimento muito grande é uma dor muito grande que a pessoa tem porque é a angústia de não saber quem ela é de não saber o que ela está fazendo ali e essa fase da juventude é muito propícia para isso acontecer que é a fase onde ele está se transformando se encontrando como pessoa criando a sua autonomia então assim existe sim essa possibilidade de ser depressão tá e aí nesse caso o jovem precisa de ajuda psicológica às vezes vai precisar de ajuda psiquiátrica com medicamentos antidepressivos e também os responsáveis tem que ter essa sensibilidade de perceber que eles podem eles podem o jovem pode estar precisando de ajuda e tem alguma pista algum sinal como a gente pode perceber que de repente é isso que está acontecendo apatia apatia vontade de só ficar dentro de casa aquela questão de só querer ficar no mundo virtual no videogame no telefone celular vergonha de se expor para os outros medo de se expor para as outras pessoas viver conviver socialmente às vezes as pessoas elas confundem a irritação do jovem acha que é rebeldia e não é sinal de depressão é a forma que ele tem de reagir as coisas que não estão dando certo que estão irritando ele ele vai reagir com irritação com rebeldia mesmo então está acontecendo muita coisa está se irritando com facilidade não tem um motivo para isso peraí vamos olhar com calma atenção a esse jovem porque pode ser depressão tem um outro ponto também sobre essa questão da doença que eu vejo que é a ansiedade tem outro lado de jovens hoje que estão viciados em videogame eles viram a madrugada jogando videogame acordam jogando videogame não saem do quarto está ali o que também é uma outra forma de doença é não na verdade a depressão e a ansiedade é um vício a depressão e a ansiedade elas andam juntas são duas doenças que se confundem muito que é o transtorno de ansiedade e o transtorno depressivo o transtorno de humor geralmente quando a pessoa chega para tratamento psicológico ou psiquiátrico ela já está ali envolvida nos dois com os dois entendeu ou os sintomas às vezes também se confundem você acha que a pessoa está muito ansiosa e na verdade ela está em depressão então por isso tem que observar bastante sando desfale não o que eu ia comentar é a questão que no mundo virtual em que nós vivemos muito poderia ser percebido através do diálogo a questão é que os pais hoje eles isolam os filhos no quarto com a internet um computador com game os filhos estão lá os pais estão aqui chegam tarde mensagem telefone celular muito seria percebido no diálogo no estar junto no conversar e entender o que aquele jovem aquela criança o que ela está passando o que ele está pensando o que ele está percebendo do mundo também pode ser um bom indício do que está acontecendo verdade e porque muitas vezes a gente acaba nessa zona de conforto não, ele está calmo está ali está no computador está no smartphone essa coisa toda não tem problema não ah, eu dou graças a Deus porque ele não está indo para a rua não está não sei o que que ele está aqui eu sei o que ele está fazendo às vezes não sabe porque a janela que se tem através desse mundo de internet ela pode ser extremamente perigosa verdade e isso que você está levantando dos jogos é seríssimo porque já está comprovado já está sendo reconhecido pela própria Organização Mundial de Saúde a questão do vício nos games essa questão toda algo que precisa de atenção e precisa de alavancagem para se sair da inércia você precisa perceber que o seu filho deixa de fazer coisas de estar com a família não quer mais ir para um passeio com a família não quer no almoço de família não quer falar com ninguém não quer falar com os amigos porque ele vive internado naquele mundo totalmente virtual o game traz muita adrenalina tem aquela coisa que toda hora está acontecendo uma coisa nova é como se ele estivesse vivendo outro dia eu fiz uma experiência não sei se você já usar aqueles óculos virtuais eu coloquei um óculos daquele na montanha russa você fica tonto você se sente e você para para pensar cara, eu estou sentado na cadeira da minha casa e estou sentindo aquela emoção como se eu estivesse lá descendo a montanha russa de 200 metros e é isso que está acontecendo com esse jovem hoje que está internado dentro de um quarto jogando videogame vivendo uma vida de aventuras sem sair do quarto e é uma vida de aventuras virtual certamente a emoção seria muito maior se ele pudesse descer uma montanha russa de verdade eu já preciso para o intervalo vou para o intervalo volto já já mas eu quero te provocar você estava comentando ainda há pouco sobre essa questão da exposição dos filhos da exposição dos filhos mas eu vou para o intervalo aí eu volto volto com essa questão que eu achei bem interessante vamos lá isso aqui provocando você para sair da inércia você se você é um neném ou provocando os próprios pais ajudarem seus filhos que não estudam não trabalham e consequentemente não crescem a saírem dessa inércia e se tornarem adultos porque isso é importante você estava comentando nessa questão que a gente faz mesmo a gente mecanismo de proteção não quer expor os filhos porque acha que assim está ajudando ele mas você disse que você acha pensa diferente ou age diferente eu acho que a gente tem que expor até porque eu tenho como princípio que se os pais não expuserem os filhos para o mundo como ela comentou ainda agora realmente vai ficar uma situação mais complicada porque se os pais fizerem e o farão com amor eles vão tentar fazer o melhor com amor para expor em um ambiente até mais controlado o mundo ele não faz com esse amor o mundo ele tem situações o mundo real ele é mais drástico ele machuca não que o machucar como você comentou não faça parte da nossa evolução faz parte sim mas se esse jovem não tiver o mínimo de capacidade de assimilar as pancadinhas que recebe da vida e ele vai conseguir isso em casa então os pais devem expor sim eu quero um copo de água levanta e vai pegar você tem duas mãos você tem dois pés vai lá levanta e pega eu não quero comer isso você só tem isso para comer ainda que tenha outras coisas então é impor determinadas situações para que ele veja que não é o que ele quer não é o mundo voltado a ele ele não pode ser um ser egocêntrico o mundo não é voltado para ele ele faz parte do mundo ele é um pequenininho dentro do mundo então na medida em que os pais por esse aspecto expuserem seus filhos às situações eles estarão contribuindo para que esse indivíduo esse jovem seja um indivíduo melhor para si para a família e para os demais eu acredito muito nessa questão e concordo porque quando você expõe você expõe e você está ali vai lá se cair eu vou cuidar da feridinha se alguém olha isso aqui aconteceu você monitora você faz coaching é coach é isso e tal agora quando ele vai para o mundo sem esse suporte aí essa pancadinha ela pode virar uma coisa profunda uma mágoa que não se cura um fracasso que vai pesar que vai soar como incompetência e aí sim isso é paralisante aí sim pode ser muito paralisante tem outro lado disso também que é legal eu também sou partidário dessa mesma filosofia que é hoje muitos pais querendo proteger seus filhos acabam criando filhos que não sabem lidar com a frustração exatamente e a gente vive num mundo onde você o tempo inteiro tem que lidar com a frustração e esse jovem que não sabe lidar com a frustração quando ele começa a trabalhar por exemplo ele vai para um trabalho se o chefe dele fala alguma coisa que ele não gosta ele sai da idade e vai embora tem um outro problema hoje que a gente vive que é os jovens não param os empregos as empresas que contratam jovens dessa faixa etária tem uma tremenda dificuldade porque eles contratam um indivíduo que fica lá dois, três meses e vai embora porque alguma coisa ele não gostou não gostou da cor aqui do ambiente alguém falou com ele achou que já foi ofensivo e ele vai embora porque ele não foi criado sabendo lidar com as dificuldades com as frustrações da vida para assimilar as adversidades para assimilar as adversidades é porque viver aprender a lidar com as frustrações é saber que nem tudo vai dar certo na sua vida e que nem tudo na verdade na maioria das vezes as coisas não vão dar certo e que essas coisas que vão dar errado e que vão te fortalecer para que você aprenda a fazer certo lá na frente aprenda a fazer o que você gosta que você gosta de fazer e aprenda a lidar com as pessoas porque conforme ele falou o mundo vai te dar pancadas que vão te doer muito e se você não estiver preparado para essas pancadas você pode receber uma que vai te abalar de tal maneira que você vai levar para o resto da sua vida problemas comportamentais emocionais é verdade e é isso e aqui a gente não quer desestimular ninguém a interagir com o mundo virtual o mundo virtual ele é maravilhoso ele é para ser explorado ele é para ser vivido ele é para ser vivenciado mas em conjunto com o mundo real com certeza em conjunto com o mundo real e é isso que vai fazer a gente conseguir sair da inércia e poder efetivamente crescer a formação o trabalho eles são essenciais para a vida como um todo gente, muitíssimo obrigada pela oportunidade de repartir obrigado a você aqui hoje ótimo é isso aí também gostei achei ótimo espero que você tenha gostado também e que possa o que a gente falou que hoje ajudar você a alavancar você que está aí meio paralisado ou você papai e mamãe que precisa dar um empurrãozinho e ajudar o seu filho a sua filha a crescer efetivamente obrigada pela sua companhia a gente termina o programa com a Esther Lima cantando pra gente paz Música Música Deus é bom, Deus é bom, eu vou louvar, sim, Deus é bom, Deus é bom, vou adorar. Precioso Deus, vou te amar com tudo o que há dentro de mim, precioso Deus, vou te adorar, tudo dentro de mim quer te louvar. Por que Deus é bom, Deus é bom, eu vou louvar, por que Deus é bom, Deus é bom, vou adorar. Precioso Deus, vou te amar com tudo o que há dentro de mim, precioso Deus.